A Mauri gostaria de saber sua opinião sobre o projeto de lei que foi aprovado, o anticasamento LGBT. Nessa terça-feira, a Comissão da Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe casamento homoafetivo. Nas redes sociais, o ator Mauri Lorenzo se manifestou sobre a polêmica. É um retrocesso absurdo, inconstitucional, porque na nossa Constituição está escrito lá que todos têm direitos assegurados, que somos todos iguais. Então, quando você tem uma bancada que veta a possibilidade de duas pessoas se casarem, a gente está ferindo a Constituição.